Para a maioria das pessoas, morcegos são pequenos vampiros. Para o Ministério da Agricultura de Israel, uma praga para as plantações. Mas Nora Lifshitz tem uma visão diferente. A israelense de 29 anos olha os mamíferos alados como cães ou gatos, animais que merecem carinho e atenção. Eles têm esses enormes olhos da Disney, esses olhos tão tristes. São como cães. Eles te lambem. Se eu chamo, eles vêm e me lambem. Mas se eu faço carinho e eles não querem, eles fazem como gatos e me mordem. Tudo começou quando Nora decidiu abrigar alguns morcegos em seu apartamento em Tel Aviv. Logo, eram centenas e ela precisou buscar um refúgio mais espaçoso. A solução foi um galinheiro, convertido em santuário improvisado, em uma pequena cidade próxima a Beit Shemesh, na parte central de Israel. Nós tentamos devolvê-los aos lugares onde foram encontrados, dependendo do tempo que tenha passado e das condições em que estejam. Isso se chama libertação gradual. Abrimos uma janela e deixamos que voem para dentro e para fora, até que consigam sair totalmente. Antes da chegada de Nora, o local era usado para bater galinhas. Hoje, ela e o proprietário se alegram em dizer que ali só se faz o bem. Então, vamos lá.